Depois desse workshop que rolou junto com o Edu e também com meus amigos aí, o Tancredo e o Gustavinho ali, foi muito bacana, meu, encheu aquele dia. Depois, como meu pai marcou outros workshops, marcou até numa loja aqui em Curitiba, meu, foi uma doideira, assim. Esse dono da loja tinha um filho e na época, novo também, né, sempre quando a gente é novo a gente faz umas besteiras. Agora eu vou voltar um pouco a história e contar o porquê que eu fui fazer esse workshop nessa loja. Meu, quando eu comecei a tocar, há muitos e muitos anos atrás, agora, né, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu queria comprar uma videoaula do Blue Saraceno. E eu sempre fui um cara muito metódico, meu, sempre fui aquele cara que gosta das coisas muito certinhas, sabe, assim, virginiano, assim, pentelho. E daí eu vi na loja, eu fui pro centro nessa época, a gente pegava o busão, ia lá no centro, até ia com os brother, nossa, velho, tem uma história de molecagem minha no centro, muito doida. Meu, tá, daí eu vi essa videoaula, daí voltei pra casa, falei, pai, tem uma videoaula lá do Blue Saraceno, porra, queria pegar uns lances lá dele, assim. E, tá, daí meu pai, putz, quanto custa? Puts, cem reais, nossa, era caro, meu, era como se fosse 400 conto hoje. Tá, eu fui lá e comprei a videoaula lá, liguei pra loja, ó, você tem a videoaula lá do Blue Saraceno? O cara falou, tenho. Falei, então, reserva que eu já tô indo aí. Aí meu pai me deu a grana, peguei o busão, fui lá buscar a videoaula. Tava lacrada, né, quando eu vi na vitrine, né. Meu, o Piazão lá, dono da loja, abriu a fita, eu queria abrir, né, não, mas ele abriu, meu, e carimbou todas as páginas do livrinho, o nome da loja. Nossa, velho, tudo bem, eu cheguei lá na emoção e peguei o negócio, coloquei na sacolinha, quando eu abri, falei, nossa senhora, o cara abriu, velho. Nossa, o cara carimbou, velho, tinha tabulatura, assim, às vezes ficou até em cima de número, sabe, falei, nossa, eu fiquei irado. E eu falei pro meu pai, ô, pai, o Piazão carimbou lá no negócio, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. Daí meu pai ligou lá, né, ligou e falou, não sei o quê, não sei o quê, não queria devolver, nossa, meu, foi uma doideira, fui lá na loja. E eu falei assim, ó, vim devolver, deu o Piazão lá, falou assim, devolver, ele falou assim, você nunca mais entre aqui. Falei, nossa, eu tinha uns 14 anos, ele nem sabia que eu ia virar o Gustavo Guerra no The World's Techniques. Como que são as coisas, né. Tá, é, bem, ficou uma, digamos assim, um desacerto ali por muitos e muitos anos com essa loja. Uma loja gigante aqui em Curitiba, né. Meu, tá, desde que passaram anos, meu pai chegou lá nessa loja, chegou lá daí pro dono, muito querido ele, meu, gosto muito. E gosto muito do filho dele, inclusive, futuramente eu falo daí da história quando a gente foi pros Estados Unidos, ele tava junto. Meu, sangue bom demais, eu gosto demais dele. Mas aconteceu isso no passado, né. Tá, meu pai chegou lá, colocou terno. Nessa época a gente já tava ganhando uma grana, minha mãe ali, meu pai com a loja de confecção. Então, ele já, não era muita grana, mas já tava entrando uma grana. Ele chegou lá de terno e gravata, falou lá, vou lá com o fulano aí. Ó, vamos acabar com essa... Porque meu pai queria que eu aparecesse, né. Meu pai queria me colocar nos lugares e eles tinham um auditório muito legal e sempre foi a melhor loja de Curitiba, pá. Meu pai falou, ó, vamos acabar com esse negócio, coisa de adolescente, acho que todo mundo errou, não foi legal, vamos colocar uma pedra sobre isso, vamos? Ah, ele falou, claro, com certeza, isso daí sempre incomodou muito a gente, né. No caso, eles, né, da loja, também eles viram que eu fui, né, fui crescendo. E não era interessante pra eles ter uma pessoa que já tava tendo uma certa influência na cidade, de rixa com uma loja, assim, né. Mas, meu, tá, meu pai falou assim, ó, você topa lá fazer um workshop lá na loja, lá, tal? Falei, sim, claro, sem problemas. Mas daí como é que fica aquele esquema lá, aquele perrengue que deu? Não, já resolvi, já resolvi colocar uma pedra em cima disso, bababá, 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 falei assim, então tá bom. Beleza. Meu pai, na época, acho que meu pai quis entrar com sangue no zóio lá, né, pra mostrar aqui o poder que a gente tinha na época. Tá, é, isso eu acho que foi depois do workshop do Edu, ou foi próximo, uma coisa assim, ou foi um pouquinho antes, uma coisa assim. Tá, meu, nessa época o velho fez uma divulgação animal, meu, na época, eu lembro que ele gastou, acho que uns 14 mil, na época, eu tô falando isso há mais de 15 anos atrás. Meu, o negócio lá na loja do cara encheu tanto, encheu tanto, meu pai que bancou. Ele falou, não, tá aqui disponível o auditório, meu pai pegou. Nossa, meu, essa grana toda foi em divulgação, só pra você ter uma ideia. Meu, aquele lugar deu mais de 700 pessoas num lugar onde eu acho que cabia umas 400. Meu, era gente sentada no chão, era gente de pé no auditório, mas lotou. Foi o workshop que mais lotou. Essa loja tava recebendo vários, é, é, artistas, Paul Gilbert, tava recebendo uns gringos aí, e uma galera de fora, é, gringo é galera de fora, né, que eu quero dizer. Galera de fora, galera de São Paulo, os guitarristas, assim, já conceituados, e faltava eu, né. Daí, meu pai foi lá, né, a gente limpou essa história, meu, mas foi o workshop que mais lotou, porque meu pai, que tadinho dele, meu, ele pegou e falou assim, agora, vamos pra cima, né. Investiu uma puta grana, que nem eu falei, e o negócio encheu. Quando eu vi, falei, pai, não sei o que que você fez, pai. É, o negócio, ele tava investindo, é, Gustavo, workshop, Gustavo Guerra, meu, saiu na rádio, saiu na televisão, é, saiu em jornal, na época tinha um jornal muito famoso aqui em Curitiba, que chamava Gazeta do Povo, meu, a Gazeta do Povo naquela época era dessa grossura, era tipo uma pegada assim, que tinha que, como todo mundo comprava a Gazeta do Povo no domingo. Meu, esses dias eu passei no, no, no Sinal, tinha alguém vendendo essa Gazeta do Povo, hoje devia ter umas, três páginas, pra você ver, é claro, né, a internet acabou. Mas, meu, aquele jornal era complicado, eu lembro que ele fez um, um anúncio, dois dias antes do evento, o cara chegou pra ele, ah, pra fazer um anúncio, uma, pegar a página e colocar um colorido num jornal desse tamanho, né, vai custar dois mil reais, uma inserção. Falei, nossa, rapaz, você tá maluco. Ele tava meio doido, não tinha como segurar ele naquela época, assim, ele queria que queria que queria, que queria. Eu falei, meu Deus do céu, acho que, tadinho, né, ele queria que eu fosse o Steve By, piora, nossa senhora. E o meu, e a pressão sobre mim, né, que, meu, eu tinha que mostrar serviço, mas eu, eu tentei fazer de tudo e até hoje eu não sou o Steve By, né, mas, meu, complicado, né, meu. Ele criou uma, uma, uma coisa na cabeça dele que foi muito complicada, ele queria que eu ficasse, que eu virasse um fenômeno. Nossa, mas eu, eu tava estudando e me batalhando. Beleza, ele pegou e pagou o anúncio, foi, meu, o negócio encheu. Falei, pai, o que que você fez, meu Deus do céu, não tem, meu, na loja, tava dando volta na quadra a fila. Eu parecia o Justin Bieber, né, meu, doido, meu, doido, tá lá, fiz o som, tudo, foi muito legal. Nossa, foi, foi irado. Mas foi muito tenso pra mim também, sabe, uma, sabe quando rola uma pressão muito forte pra você, assim, eu me sentia assim, meu Deus do céu, calma, pai. Eu falei, calma, tô começando ainda. Mas, nossa senhora, mas nessa época eu já tocava as músicas, né, Satriane, Steve Vai, basicamente eu tinha o meu repertório já de, desses Guitar Heroes, assim. Então, ele pegou e mandou ver, assim, fez um workshop, assim, que, meu Deus do céu. Beleza, daí rolou amizade tudo com a loja, tudo, cara, meu, o cara queria colocar meu pai no colo, né, porque quantas pessoas foram, nesse dia, visitar a loja, né, uma puta propaganda pra loja, galera que comprando na loja. Foi muito legal, é claro, não ganhei nada, né, tanto que não ganhei como o meu pai gastou. E o ingresso era um quilo de alimento, uma coisa assim, meu, o que arrecadou de alimento foi uma doideira, né, velho. E foi muito doido. Eu falei, pai, você não quer cobrar, pelo menos, alguma coisa, assim, pro coitão, nossa, pai, como que eu vou fazer gastando tudo essa grana? Não, fazer, fazer beneficente mesmo. Eu falei, nossa, pai, ah, tudo bem, meu, então isso aí arrecadou um caminhão lá de coisa, lá. Era gente comprando, velho, na rua, os negócios, tinha um negócio do lado da loja que vendia umas paradinhas aí pra doação, não pra doação, mas, digamos, arroz, açúcar, sei lá o que que é, meu, era a galera comprando na hora. Meu, uma doideira, velho, uma doideira. Foi até um pouco assustador o negócio, assim. Quando eu entrei, meu, quando eu entrei, assim, tinha um cara pra apresentar, meu, foi tudo, tinha uma staff. Galera tudo com camiseta, Gustavo Guerra, staff, o Paulão tava lá também, né, na pegada, assim, e tinha um cara que ia apresentar, não sei o que, não sei o que, eu com vocês, Gustavo Guerra. Ah, putz, meu, doideira, quando eu entrei, aquele mar de gente, eu falei, puta que pariu, né. Ah, meu Deus do céu, mas foi, não digo que foi emocionante, não digo que foi legal, mas que foi tenso, meu, foi bem tenso, assim, né. Tá louco. Tchau, tchau. Obrigado.